Aqui o final e voltamos fazendo dois, quatro, seis, oito, dez, onze, doze, né? Aí eu venho nessa próxima perninha e vou pegar o ouro. E trago o cru. Vem aqui, pego o cru e vamos fazer quatro perninhas, trazendo ouro. Então, façam as quatro perninhas e tragam o ouro junto. Bom, fizemos então as quatro perninhas. Aí eu venho aqui e vou fazer com o ouro. E trago o cru. Aí eu venho aqui e pego o cru. Olha, fizemos quatro perninhas ouro. Então, vem aqui e vamos fazer o cru. Trago o ouro. E aqui vamos repetir o mesmo processo. Vem aqui, pego o ouro. Então, aqui nós vamos repetir o mesmo processo, um embaixo do outro. Ouro embaixo do ouro, cru embaixo do cru, ouro embaixo do ouro, tá? Cru embaixo do cru, ouro embaixo do ouro. Aí depois é somente o cru até o final, tá? Acho que não tem segredo, né? É só seguir a sequência aqui, tá bom? Aí quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Olha, ouro em cima do ouro, cru em cima do cru. E foi assim até o final, né? Então, agora nós vamos voltar, ó. Certo? E vai ser o mesmo processo, essa carreirinha de novamente. Cru em cima do cru, ouro em cima do ouro, cru em cima do cru, ouro em cima do ouro. E assim vai. Então, vai vir até aqui no final também. Bom, cheguei até aqui, então. Aí eu volto. Nós vamos fazer até aqui, ó, nesse daqui. Certo? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze perninhas. Prontinho, já fiz as treze perninhas. Agora eu venho aqui e pego o ouro. Trago o cru. Vem aqui e pego o cru. E trago o ouro. Prontinho, então já fizemos cinco perninhas. Dois, quatro, cinco. Aí eu venho aqui e pego o ouro. Trago o cru. Certo? Olha, fizemos três ouro. Venho aqui e pego o cru. Trago o ouro. Venho aqui e pego o ouro. Certo? Fizemos, então, quatro ouro, um cru e vamos fazer três dourados, tá? O ouro. Então, completem, tá? Essas quatro perninhas para formar cinco perninhas aqui e trago o dourado, o ouro. Prontinho, pessoal. Já fiz as cinco perninhas, dois, quatro, cinco. E aqui eu vou ter que agregar o dourado, o ouro, porque o meu já acabou lá. Então, eu vou pôr mais três metros aqui. Põe lá para trás e vou pegar o cru. Só que eu vou trazer essa pontinha do ouro para cá, para me arrematar, tá? E aqui, olha, nós vamos fazer até o final. Quando chegar aqui no final, não precisa trazer o ouro para cá, não. Só o cru, tá? Já volto. Bom, chegamos aqui, então, pessoal. E vamos voltar com o cru. Então, façam até aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze perninhas. Já fiz, então, pessoal, as treze perninhas. Agora, eu venho aqui e faço com o ouro. Então, eu vou fazer o ouro. Então, eu vou fazer o ouro. Vem aqui e faço com o cru. Vem aqui e faço com o cru. Tá? Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? E trago o fio, o ouro, pra cá. Então, já fizemos, olha, dois, quatro, seis, né? Aí eu vou pegar o ouro. E trago o cru. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer até aqui, olha, no penúltimo ouro, ó. Na última, penúltima perninha do ouro. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, então, olha. Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Aí vem aqui, pega o cru e vou fazer com ele. E trago o ouro pra cá. Tá? Então, façam até aqui, olha, completando seis perninhas, olha, dois, quatro, seis, trazendo o ouro. Bom, feito, então, as seis perninhas, venho aqui e vou pegar o ouro. Tá? E trago o cru. Certo? Então, façam até aqui, não precisa trazer o ouro, não. Deixo o ouro aqui bonitinho. E voltem, tá? Até onde nós fizemos o cru aqui, tá? Venho até o final, volto até aqui. Aí já retorno com vocês. Chegamos aqui, então, pessoal. Então, fizemos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze perninhas. Aí eu venho com o ouro. Certo? E trago o cru. Aí eu pego o cru. E trago o ouro. Então, pego esse cru, nós vamos fazer, então, oito perninhas. Dois, quatro, seis, oito. E trago o dourado aqui, o ouro pra cá também. Tá bom? Bom, já fiz, então, as oito perninhas. Dois, quatro, seis, oito. Aí venho aqui, pego o ouro. Trago o cru. Então, já fizemos os seis, ó. Dois, quatro, seis. Aí eu venho aqui, vou pegar o cru. Trago pra cá o ouro. Então, pessoal, faça as oito perninhas, olha. Dois, quatro, seis, oito perninhas com cru, trazendo o dourado, o ouro, tá? Chegamos aqui, então, pessoal. Aí eu pego o ouro. E trago o cru. Pego o cru. Vou fazer até o final. E não precisa trazer o ouro, não, tá? Bom, cheguei aqui no final, então, pessoal. Vamos voltar com o cru. E fazer até aqui, olha. Debaixo do outro cru. Bom, cheguei aqui, então, pessoal. Então, nós fizemos, olha. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Aí eu venho com o ouro. E trago o cru pra cá. E venho com o cru novamente. E trago o ouro pra cá. Bom, pessoal, chegamos aqui, então. Fiz as oito perninhas. E agora eu vou começar a usar o azul. Só que eu não achei o azul, né? O azul marinho, no caso, né? Eu vou usar essa tonalidade aqui, tá? Que é um azul, acho que royal, né? E o fabricante é esse aqui, pessoal. A referência dele é o N4A, cor 37, tá? Ele é 100% poliéster. E vem um rolo de 50 metros, tá? Aqui não diz se esse é o milímetro dele, nada. Só a referência mesmo, tá bom? E o fabricante é esse aqui. Mas, olha, ele tem praticamente quase a espessura do 24 fios, olha. Coisa mínima, porque assim ele fica mais largo. Mas se você esticar, ele vai ficar quase igual, tá bom? Vai dar certinho aqui pro trabalho. Então, eu vou agregar ele aqui, da mesma forma. Posso até deixar ele mais larguinho aqui, ó. Pra acompanhar os 24 fios. E agora eu vou usar esse aqui, pessoal. Tá? Ele também é de poliéster, tá? Olha. Ele vem como cor rosê. Mas é uma corzinha, um beijinho bem claro. Tá bom? Aí eu venho aqui e vou também. E olha, ele é mais ou menos também parecido com 24 fios. Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, olha. É só não apertar muito, que ele fica mais ou menos na mesma altura do cru, tá? Aí eu venho aqui e vou fazer ele. Tá? Aí eu trago o azul pra cá, a pontinha do azul. Pra poder fazer assim o acabamento. Certo? Porque esse daqui depois eu vou cortar e vou queimar. Vocês podem estar usando 24 fios também, viu, pessoal? Aí eu venho aqui e continuo com o rosê. Aí eu vou trazer o azul pra cá. Venho aqui e faço com o azul. E trago o cru. Agora eu vou trabalhar com o cru. Vou deixar eles lá bonitinho. Só que eu vou trazer o ouro. Então, façam até aqui e tragam o ouro junto. Cheguei aqui, então. Então, eu vou fazer com o ouro. E trago o cru. E vou trabalhar apenas com o cru agora. Não vou trazer o ouro, não. Deixa ele ali. Aí, então, vocês vão fazer até o final com o cru. Voltar até aqui onde tá o ouro. Prontinho. Cheguei aqui, então, olha. Debaixo do ouro. Aí eu pego essa perninha e vou fazer o ouro. Pronto. Trago o cru. Venho com o cru. Trago o ouro. Pronto. Bom, cheguei aqui, então, pessoal. Fiz dois, quatro, seis perninhas. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar uma agulha de crochê número 3,5. Vou vir aqui, olha. No meio desses dois festonês aqui. Do azul e do begezinho, do rosê. E vou pegar o fio ouro. E vou trazer ele pra cá. Só pra deixar uma frestinha aqui, olha. Tá? Por quê? Porque se eu for fazer ele normal, um festonê normal aqui, vai ficar muito grosso. E não vai ficar bonitinho pra fazer o manto da Nossa Senhora. Porque eu quero fazer o dourado, a lateral dele. Tá bom? Então, ele vai ficar assim, olha. Só uma fileirinha mesmo aqui. Aí eu venho aqui, olha. Novamente. Debaixo do outro, ó. Tá vendo? Debaixo do outro. E vou trazer ele pra lá. Vou levar ele pra lá novamente, ó. Certo? Deixando só uma frestinha mesmo pra ele aparecer aqui, ó. Não precisa nem apertar muito. Aí eu vou vir com o azul. Vou pegar o azul e vou fazer essa perninha. Certo? Aí eu pego essa daqui e vou fazer o ouro. E trago o azul pra cá. Olha aí. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero fazer? Porque vai vir o manto assim, olha. Por isso que eu deixei só um filetinho aqui, porque é na cabecinha dela que vai ficar, ó. Aí eu venho com o rosê. Trago o azul. Tchau, tchau. Aí eu venho aqui, pessoal. Lá atrás também. E vou buscar... Ó. Vou vir aqui, ó. E vou buscar... E venho pegar ele aqui. E venho pegar ele aqui. Aí aqui eu pego o dourado, o ouro. E trago o azul pra cá. Aí eu pego a próxima perninha e faço o azul. E vou trazendo o ouro pra cá. Aí eu venho, pessoal. Pego o cru. E vou fazer o festoneio. E vou fazer o festoneio. Trazendo o ouro. Certo? Então, faço as seis perninhas, olha. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? E trago o ouro junto. Chegamos aqui, então, pessoal. Olha, aqui vocês podem reparar, tá? Eu peguei um pedacinho avulso e coloquei mais um pontinho aqui embaixo, ó. Da mesma forma que eu coloquei aqui, coloquei aqui e do lado de cá. Tá bom? Então, não tem necessidade, mas eu acho que ficou melhor. Certo? Chegamos aqui, então, pessoal. Fizemos, então, dois, quatro, seis perninhas, né? E aqui eu venho com o ouro e faço. Aí eu pego o cru. E deixo o ouro aqui, tá? Não vou trazer ele, não. Certo? Então, eu venho aqui até o final. E volto até aqui, onde está o cru. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, então, ó. Então, agora aqui eu pego novamente o ouro e trago o cru. Aí eu pego o cru novamente. Prontinho. E vou trazendo o ouro. Aí eu venho aqui, olha, faço até aqui. Então, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis perninhas. Tá? Trazendo o ouro pra cá. Bom, então, nós já fizemos as seis perninhas. Agora eu venho aqui, vou pegar o azul. E trago o ouro. Pego a perninha e vou fazer o ouro. E trago o azul. Aí eu vou pegar o preto, que é o mesmo do azul. Tá bom? E vou fazer a mesma coisa. Fazer a borboletinha. E trago o azul. E vou fazer com o preto. E olha, ele trago a pontinha pra cá, pra poder fazer o arremate. Que o arremate dele também é selado com isqueiro, tá? Então, vou deixar ele lá atrás. E trago o ouro pra cá. Tá bom? E trago o azul pra cá. Pego o próximo e vou fazer o azul. E trago o ouro pra cá. Certo, olha. Observe que aqui, olha, eu forcei esse rosê um pouquinho mais pra cima aqui no meio, pra deixar uma forma de arredondado aqui. Tá bom? Aí venho aqui, pego o cru. Que tá aqui atrás. E trago o azul. E trago o azul. E trago o ouro pra cá. Então, eu vou vir com o cru até aqui. Nós vamos fazer seis perninhas também, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Trazendo o ouro, tá? Venho aqui e faço o ouro. E trago o cru. E vou seguindo com o cru. Deixo o dourado aqui. Então, vem com o cru até aqui na ponta, certo? E volto com ele até aqui, olha, onde tá o dourado. Prontinho, cheguei aqui no ouro, então. Pegar o ouro. E trago o cru. E trago o cru. Aí eu vou dar sequência com o cru. Trazendo o ouro junto. Certo? Então, faça uma, duas, três, quatro perninhas, tá? Trazendo o ouro junto. Bom, já fiz as quatro perninhas, então, olha. Venho aqui e vou fazer com o azul. E trago o ouro junto. E trago o ouro junto. Vem aqui e pego o ouro. E trago o azul pra cá. Agora, venho aqui e pego o preto. E trago o ouro. E trago o ouro. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Vou buscar o azul E trago o ouro para cá Vou buscar o cru E trago o ouro para cá Então aqui vou fazer quatro perninhas Trazendo o ouro Cheguei aqui então pessoal Aí eu venho e faço com o dourado O ouro Trago o cru Não vou trazer o ouro Vou deixar ele aqui Agora eu venho até aqui no final Com o cru Deixo o ouro aqui Aí eu volto e faço até aqui Embaixo do O ouro Tchau 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 Tchau